A nossa vida, há um descrito destino, falecida, mandada pelo Deus meu. E se não faz todos os meus queridos, pois Deus me sabe, podes crer. Eu já não te quero, gostei de ti, eu me ganhei a dor, e o que eu sofri, só pensei-me, mas se hoje eu passo, junto a ti, por qualquer rua, não, não te traz. Paixão, ocupadora, posta ou paga, és o vencedor. Paixão, ocupadora, não tens nada, tudo que custa outra hora, és o vencedor. Paixão, ocupadora, posta ou paga, és o vencedor. Paixão, ocupadora, se Kids, soapa ou paga, és o vencedor. Paixão, ocupadora, posta ou paga, és o vencedor. A paixão promadoura Nasceu e te passo Junto a ti qualquer rua Não, não traço Não, não traço Não, não traço